2016 terá eleições municipais longe do que já foram no passado Pelo menos quando o assunto são os gastos eleitorais Época de vacas magras para os partidos políticos Que desde o ano passado estão sujeitos a novas regras Uma delas diz respeito à prestação de contas das campanhas Essa eleição agora está bem mais rígida com relação a essa questão da prestação de contas Sobretudo no que tange a sua arrecadação Quando se vê que os candidatos não podem mais arrecadar de pessoas jurídicas Ou seja, de empresas Aqueles recursos que antigamente chegavam de maneira muito fácil às suas campanhas Então com esse arrocho na arrecadação Para equacionar essas contas E para fazer com que realmente eles consigam refletir na campanha Aquilo que vai ser gasto É que entra o papel importante da prestação de contas Lembrando que agora os órgãos de controle estão muito mais rígidos O Ministério Público está muito mais atuante E o próprio tribunal Então os candidatos têm que manter a atenção redobrada Para não cometer nenhum deslize Com a proibição do financiamento de empresas As campanhas eleitorais passam a contar apenas com as doações de pessoas físicas Que só podem doar até 10% do valor total de seu patrimônio E precisam ser identificadas nominalmente Outra novidade no processo eleitoral deste ano É que a prestação de contas deve ser acompanhada por um advogado Contratado para observar possíveis inconsistências jurídicas E de um contador Que só será dispensado nos casos em que a movimentação financeira das campanhas Não ultrapasse os 20 mil reais A dispensa do profissional de contabilidade Pode causar prejuízo na prestação de contas Considerando que as prestações de contas não são tão simples Elas são por vezes complexas Quando você cede um veículo para um candidato Isso tem que ser mensurado em valor E tantas outras participações Que tem que ser valoradas Então eu acho que a figura do profissional da contabilidade Ela é imprescindível O Conselho Federal de Contabilidade Defende que o Tribunal Superior Eleitoral Passe a recomendar a atuação de um contador Em todos os casos Nós estamos discutindo com o Tribunal Superior Eleitoral Para que seja alterado Porque entendemos nós Que o profissional da contabilidade É o garantidor De que aquela prestação de contas Vai atender a toda a legislação pertinente E dará muito mais transparência Apesar das regras mais rígidas Este advogado, especialista em direito eleitoral Explica que a possível reprovação das contas Não deverá ser motivo para a cassação Ou tornará o candidato inelegível Pelo menos na maioria dos casos A prestação de contas, na verdade Ela não gera para o candidato O julgamento dela em si Nem a cassação, nem a ineligibilidade Mas, por sua vez Se forem detectados no seu bojo Abusos flagrantes Isso pode desembocar em outras ações Que são as ações de investigação judicial eleitoral Ou as ações de impugnação do mandato eleitivo Que aí sim, podem cassar Ou podem punir o candidato com ineligibilidade A caso elas sejam comprovadas